É a nossa casa, porque até agora dá pra ser um není, um není, um není, um rapazinho Sem vergonha como eu, o není, um není, um rapazinho, sem vergonha como eu Fala Zé Não tá enxergando Não, você não sabe nem Não, não tá enxergando Rapaz, eu sou maduro pra mexer nisso aqui, véi Vai pra fora, véi Olha, tem cinquenta milhões de pessoas assistindo agora Amor e xode Ai, pai, joa de bittinho O que é essa? Não sei porquê Desenso tanto em te querer Se você sempre vai te rir A vez de tudo A falta de esquecer Eu sei que nunca mais Nós somos complices Todos somos culpados No mesmo instante Que te encontro Toca o meu Aprende que o resenso vai demais Tanto acontecer Eu recebo teu abraço Desenso tanto em teu desejo Contigo Em todos os ossos Que eu vou me amar E outras coisas Não consigo te esquecer A casa que vovô morou Meu pai entrou e passou pra mim A casa que vovô morou Meu pai entrou e passou pra mim Vamos parar a roupa do povo Numa casa velha Ali é tão ruim Vamos parar a roupa do povo Numa casa velha É tão ruim Pensei em me casar com ela Mas a casa velha Ela não quis não Pensei em me casar com ela Mas a casa velha Ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doia o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doia o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova Pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova Pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio E ganhei de volta O coração dela Aí eu fiz um bom negócio E ganhei de volta O coração dela A casa que vovô morou Meu pai entrou e passou pra mim A casa que vovô morou Meu pai entrou e passou pra mim Mas parar a roupa do povo Numa casa velha Aí eu fiz um bom negócio Pensei em me casar com ela Mas a casa velha Ela não quis não Pensei em me casar com ela Mas a casa velha Ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doia o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doia o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova Pra casar com ela E ganhei a minha casa velha Numa casa nova Pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio E ganhei de volta O coração dela Aí eu fiz um bom negócio E ganhei de volta O coração dela E vamos já Encerrar aqui a live com 100 milhões de pessoas Agora nos assistindo O coração dela Obrigado.